A gente volta lá para Suzano, onde está o Isael Espíndola, está acompanhando aí a manifestação do sindicato que representa os trabalhadores da Suzano, que não concorda com a proposta salarial apresentada pela empresa, que quer inclusive retirar aí alguns benefícios como plano de saúde. Isael Espíndola, quais são as informações agora? Bom dia para você novamente. A todos, pois é, Ana, estou no principal aqui, a entrada da indústria dos funcionários, começam a chegar todos os ônibus com os funcionários, a aglomeração é bastante aqui dos trabalhadores, os que trabalham diretamente para Suzano e também das empresas terceirizadas, começam a ouvir aí o pessoal do sindicato. Bom, Ana, como eu disse, é por aqui que todos esses funcionários passam diariamente para fazer o trabalho. Ao meu lado, o Almir Morgão, é o presidente do sindicato que representa esses trabalhadores. Almir, muito bom dia. Ou seja, mais uma vez a manifestação, não conseguiram avançar nas negociações. Bom dia, Isael, bom dia a todos aí. E, infelizmente, não. A gente fez duas manifestações antes, eles nos chamaram para a negociação na última quarta e chegaram numa proposta final. Essa proposta final não atende o anseio nosso. Por quê? A gente estava pedindo, na pauta de reivindicação, o INPC mais 3% de ganho real. Somente ofereceram o INPC e esse INPC em duas vezes ainda, uma agora em agosto, 1º de agosto, e a outra em 1º de dezembro. 8% em 1º de agosto e 1,85% em 1º de dezembro, retroativo a agosto. Então, não é uma boa proposta. Além disso, querem tirar benefícios que a gente tem já conseguido desde quando a gente está aqui, há 12 anos, que seria o auxílio medicamento e também mudar o nome, a redação da cláusula de convênio médico, tirando o NIMED nacional. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque se a gente perder isso, nunca mais a gente recupera de novo. E como o Rodinei falou com você, 40% praticamente dos trabalhadores aqui são de fora e quando eles estão viajando, eles precisam ter pelo menos um poder de ter a UNIMED nacional de estar sendo, em todo o país, se ele tiver algum problema, ele ser atendido, entendeu? Agora, Almir, como é que ficou a situação na outra indústria de celulose de papel aqui de Três Lagos? A negociação já avançou, já foi tudo definido ou também está nesse mesmo embate que a Suzano? Não, as outras duas já fechamos o acordo, colocamos em votação, não retiramos nada, até incluímos alguns benefícios melhorados na Eldorado e aí colocamos em votação, como a gente coloca sempre para todos votarem e passou os dois acordos. O único que está embaçado mesmo é aqui a Suzano. Agora, Almir, a Suzano tem outros polos fora Três Lagos. Nós perguntamos para o Rodinei, como é que está essa situação? Eu volto a perguntar para você, os outros polos da Suzano já conseguiram essa negociação, avançaram nos pedidos ou também ainda está nesse embate? Não, está a mesma coisa. Lá no Maranhão, principalmente, eles perderam, porque eles fecharam com 8%, então quer dizer, eles perderam 1,85%, praticamente quase 2%. Isso aí nunca mais se recupera. Em Mucuri, eles conseguiram, por sei lá, em julho, o NPC deles estava 8,22%. Eles conseguiram chegar a 8%, mas eles tiveram um ganho no abono e um ganho no ticket de alimentação. Então, correspondeu um pouco essa perda. Agora, essa postura da Suzano, a gente não entende o porquê disso. Ela está fazendo com todas as unidades dela. Eu acho, como eu já falei aqui para vocês, Israel, as empresas tinham que estar preocupadas em ter o lucro em cima do produto que ela faz, e não em cima dos trabalhadores que fazem ela ficar rica, entendeu? Isso aí é inadmissível, cara. E a gente, infelizmente, a gente vê em Facebook, muita gente chamando nós de vagabundo. O sindicalista tem que bater, é tudo vagabundo, deixa o pessoal trabalhar. Só que você vai ficar perdendo benefício até quando? Então, a gente não entende o que esse pessoal fica aí. Nós não estamos querendo fazer aparecer nada, nós estamos querendo lutar para eles, para que eles não tenham perda, é só isso. Almir, dia 20 agora é a Assembleia com a diretoria ou com os funcionários. E se durante esse período a diretoria não tentou a negociação, há poucos nós recebemos aí uma carta, uma nota da empresa, dizendo que está aberta a negociação. Mas hoje já é a terceira manifestação aqui em Três Lagos. Nós vamos, se por acaso não passar, eu acho que não vai passar, porque nós vamos começar a votação semana que vem. E eles não nos chamarem, a gente vai vir partir para a greve. A gente vai ver todos os trâmites legais para vir para a greve. A gente tem força muito grande em todo o país, eu tenho certeza que todos os outros sindicatos virão para cá nos ajudar. E aí a coisa eu acho que vai ficar feia. Mas a gente já avisou a empresa que a gente vem para a greve mesmo. Tá certo, Almir. Pois é, Ana. Então está aí a situação cada vez mais, né, ficando mais tensa. E lembrando que o sindicato está em prol aos trabalhadores. Dia 20 agora tem a Assembleia e caso não tenha aí essa negociação, o atendimento do sindicato, os funcionários aí podem sim entrar em greve. Ana. E aí E aí E aí